Oi pessoal, hoje eu estou aqui para fazer um vídeo que é uma capa para uma playlist muito interessante. O Partido Novo, que não está concorrendo a nenhum cargo eletivo nestas eleições, se propôs a abrir um verdadeiro palanque eletrônico e sabatinou todos os candidatos que quiseram participar desta rodada de filmes, onde eles respondem perguntas sobre vários aspectos da próxima gestão. E para finalizar, parabéns ao Novo, eu agradeço a oportunidade do canal Globo Brasil poder fazer esse trabalho, a convite de vocês, e vocês dão mais uma vez mostra de que são realmente um partido diferente. Abrir um palanque desse para os partidos supostamente adversários é coisa nova. Parabéns ao Novo.